Música Yasmin terminou o terceiro período de filosofia e desde que começou o curso se apaixonou pelas áreas de lógica e epistemologia e agora, nas férias mesmo, ela viu uma maneira de enriquecer o seu currículo acadêmico participando como monitora de dois eventos do curso voltados para esta temática. É muito importante ter essa visibilidade para a área de lógica, que a gente percebe que não é uma área que os alunos têm tanto interesse, a área de lógica, de epistemologia e está sendo bem legal o evento, as palestras, vai ser muito importante ter isso no currículo e vai agregar bastante para a minha carreira profissional. O primeiro simpósio internacional de lógica e filosofia analítica e a oitava conferência de epistemologia social, que acontecem ao mesmo tempo no Centro de Ciências Humanas, é uma parceria entre a Universidade Federal do Maranhão e a Universidade Estadual do Maranhão. O nosso principal objetivo com esses eventos é dar um passo para a construção de discussões sobre filosofia contemporânea, principalmente nessa grande área, que é a grande área de interesse do evento, que é a filosofia analítica. Então esse seria o nosso grande objetivo, a concretização desse primeiro espaço de discussão com palestrantes internacionais e participantes de vários pesquisadores de vários lugares do Brasil. Os eventos reúnem alunos, pesquisadores e palestrantes de diferentes áreas da lógica e filosofia analítica, que durante quatro dias discutem questões relacionadas aos temas. Legenda Adriana Zanotto